Quer conhecer os segredos por trás de uma empresa que se destacou no mercado? Desvende essa história de determinação e visão empreendedora. Muitas histórias de empreendedorismo começam pela necessidade que se torna oportunidade. A história da boutique das torneiras é exatamente essa. Foi por conta da pandemia que o Fábio decidiu empreender. Em um período em que todos os clientes precisavam comprar pela internet e que as vendas para a construção civil aumentaram, ele uniu o conhecimento em tecnologia da informação com a experiência em vendas de torneiras e acessórios para casa. Eu já conhecia a Perflex, que vendia metais sanitários, e decidi criar um e-commerce de metais sanitários. Eles tinham um programa na época, o Perflex Conecta, que eu conseguia trabalhar com a entrega por eles. Nessa aí, aí deu certo. A ideia casou com a Perflex. Então, assim, foi aquela correria de começo de pandemia, início e tal. Mas no primeiro ano, nós faturamos R$ 60 mil e no fechamento do ano passado, nós já conseguimos faturar R$ 710 mil. A empresa está presente nos principais marketplaces de construção do Brasil. São mais de 800 itens à disposição, todos com designers diferenciados e que respeitam e atendem as expectativas dos clientes. Hoje eu tenho um portfólio de mais de 800 itens. A gente trabalha, trabalha com tudo, entre banheiro e cozinha, né? Toda a parte de acabamento. Além da agilidade dos serviços e do atendimento humanizado, a Boutique das Torneiras tem um grande diferencial que realmente atrai o público. Uma consultoria especializada na necessidade do cliente. E só, então, os vendedores oferecem o melhor produto. Nós não acreditamos nessa parte de atendimento com robôs. Então, sempre o nosso atendimento, sempre é humanizado. Sempre você entrou em contato, é sempre uma pessoa que vai te atender. Toda dúvida que você tiver no material, nós vamos correr atrás, vamos montar para você. Então, vamos te tratar como um amigo. Os produtos vendidos são despachados em um dia útil. E como muitos clientes gostam de ver os produtos pessoalmente, a empresa já se estrutura para abrir as portas de um espaço físico, um showroom. Com estrutura diferenciada para atender os profissionais, inclusive, que são parceiros da Boutique. Aí fica mais fácil, né, Fábio? O brasileiro gosta de ver o material. Ele não gosta só de olhar fotinho. Ele quer ver o que ele está comprando. Então, nós vamos criar uma loja física e também já estamos criando um estúdio para a marca digital também. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti